Abertura 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 Vamos chamar agora a batata que eu vou falar O banner vermelho, vem aí Tiago Dunes B1 . E vamos a mais um combate de Muay Thai Categoria até 60kg O atlético está no meu Bönch AZUL E ele que pesou 59,6ilo Tem um metro e cententa e cinco de altura Representando a academia Champions Black Tie das cidades de Curitiba do Paraná Rodrigo Paraná Vamos agora ao atleta do estado de gol Para Cordeiro Ele que pesou 59,6 kg Tem 1,67 m de altura Representando a academia Teixeira Team da cidade de Curitiba do Paraná Senhoras e senhores, com vocês Tidaco Doni Árbitro central Guilherme Doni Rigio Aline Miquel A Cidade de Curitiba do Paraná Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! 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 Aplausos 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 Está contando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Após 3 aulas Os árbitros concluaram E por decisão Mulan de declarar o vencedor Rodrigo Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto